Oi gente, eu sou a Aninha Aninha nada, você é um coelho! Tá bom, e você é quem? Eu sou a Mami's Coelhinha e hoje a gente tá aqui no simulador de coelho E ó, nós temos tempo pra captar todas as cenouras O cachorro tá bucado, que te pegou! Eu só achei que não pude... Morreu! Aninha, você tem que fugir dos animais, esqueci de te falar Ah, mãe, e dos humanos também? Também, por isso você tem que correr e se enfiar dentro do buraco, tá? Ah, é isso? Vai rápido, aqui não vai no cachorro, não pega, não pega! Pega a cenoura! Não tem cenoura dentro do buraco! Vai lá, vai lá, aí, vai pro lado, pro outro que tem o corredor que tem cenoura Vira aí, vira o teu coelhinho, isso, fofinho! Vai onde é seguro! Não vai fazer bobagem lá em cima! Eu não tô conseguindo! Aninha, você tá aí? O que que é isso? Cuidado que tem um gato ali, ele vai te pegar! Um coelho! Eu jurei que era um coelho! Ali ó, tem um monte de buracos pra você pegar cenoura! Eu jurei que era outro coelho, mãe! Nessa vida de coelho, você tem que pegar todas as cenouras sem levar dano! É, a vida de coelho não é fofo! Não é, e você só tem uma vida! Tipo, você não leva hitzinho, você já morre! É verdade, os animais aqui são meio... Vira pro outro lado, porque não tá tendo cenoura aqui embaixo, não! Acho que já passou algum rabbit aí na frente e já comeu tudo! Rabbit! Deve ter sido! Rabbit! Cuidado, ó, que tem vários animais! Eu acho que você entra aqui e sai lá, ó! Entra no buraco e sai lá, perto! Acho que é! Isso! Vamos ver se tem... Não tem cenoura, gente! Quem comeu a nossa cenoura, ó! Mas, gente, tamo falido! Cuidado que tem animais aqui! Cuidado! Tamo falido! Coelhinho da Páscoa, quem traz esse pra mim? Será que tem dentro da casa? Será? Eu acho que não, hein! Será? Uou, será que tem cenoura? Não, tá muito fácil! Que isso? Você pega uma moedinha! Vamos pegar uma moedinha! E essas coisas assim, isso aí? Ah, eu bato nas coisas! E dá mais ponto! Ó! Você ser safado e fazer coisa errada te ajuda? Ai, eu tô batendo nas coisas! Que isso! Assim, a Aninha, na vida real, tu ia ser rica, então! Uhum! Se fosse te bater nas coisas, derrubar e ser assim, um pouco desajeitada... Como você já não sou, né? Tá aqui, ó, que eu tinha um negócio especial! Vê quanto vale aquela moeda! É, pega! Vinte! Bater dá trinta! Não, dá... Dez? Acho que aí depende do tamanho do móvel! Tá, mas vamos lá fora, que o negócio é cenoura pra encher a sua barriguinha! Você tem meia... Ah, mas o negócio é ponto! Tem só meia hora pra você ser a vencedora desse jogo e conseguir... Meia hora? Pra conseguir evoluir o seu coelho! Vai, cuidado! Vai lá fora! Eu acho que tinha um bicho aqui na porta! Tá, mãe! Eu tô tentando achar aqui a saída! Você tava lá do lado da porta! Achei! Oh, my God! Ali... Isso, vem pro outro lado! Vem pro outro lado! Vai atrás do carro! Atrás do carro! Tá! Cuidado! É, não dá mais somente! Ah, eu ia dizer... Vai que você leva um super hit, gente! Que isso! Eu pulando é muito mentira! Uou! E foi um inscrito que pediu ontem o simulador de coelho, galera! Oh, não pegou! Não pegou! Não passou nele! Aê! Agora passei! Se você também tem algum jogo que você quer ver a Aninha e o Pepe jogando... Coloque aí nos comentários, né, baby? Sim! E já deixe o seu like! E se inscreve no canal, gente! Aninha, cuidado com o cachorro! Foge! Foge! Só foge! Ai, my God! Se inscreve no canal, galera! E ativa o sininho das notificações! Você só grita quando eu vou morrer! Oh, my God! Será que eu estou pressentindo? O que é isso? O seu filho... Dá pra eu fugir daqui? Bora! Foge desse lugar marvado! Eu não gostei daqui! Tem muito bicho que te pega! Quero ver! Peraí, mas é pro além, porque é uma... Não, é pra lá, ó! Uma fuga imaginária! Quero ver pra onde que vai lá! Você tá fugindo pro nada! Não tem nada lá em cima! Mas vamos subir, vamos subir! Vai que só o coelho consegue ver, né? Vai que é uma... Uma casa imaginária! Alguma coisa assim de proteção! Pois é, né? Oh! Reblui! Oh, não! Não foge pra lugar nenhum! O que é que ele trouxe branco? O que é? Será? Não sei! Vamos pegar, vamos pegar! Um gato! Ai, cuidado! É, é um animal! Meu Deus! Ele vai te dar hit! Eles parecem bonzinhos que tão paradinho ali, como quem não quer nada? É! Mas todos os bichos caçam coisa? Claro! Eles tão protegendo as cenoras! E eles comem você, porque você é o animal mais fofo que tem no jogo! Deus do céu! Vamos lá! Vai! De novo! Não vai! No cachorro você já foi! Oh, mas peraí! Olha aqui! Tenta, vai! Eles não vão atrás da gente! Então vai! Tenta pegar a cenoura! Vamos ver se você consegue! Eu vou pegar só algumas, porque eu fui lá perto dele pegar as outras e morri! Vira, vira! Pra ver se ele não tá vindo atrás de você! Não! Não vou virar! Você vai pegar só algumas? Não! Eu vou bater a carne nos móveis agora! Tô brincando! Que isso? A niga malvada! Quer machucar todo o coelhinho! Eu quero ver o que acontece quando eu chego perto dos humanos! Então vai! Vai perto! Será que eles vão fazer carinho em você? Tenta pular no humano! Pula! Pula! Isso! Vai ali e pula no humano! Não consegue nada! Vai de novo! Vai por trás! Isso! Pulando para as costas dele! Ele fugiu! Ele não gosta de coelho! Não consegue nada! Olha que absurdo! Quem que não gosta de coelho? Vai, Aninha! Mostra quem manda aqui e dá um hit nesse gato! Não pode ser que um coelho não vença um gato! Vai, vai! Vai, dois, três! Olha só! Você vai vencer! Vem! Você é mais forte! Vem! Você não deu hit nele! Exatamente! Eu venci pegando cenouras! Ai, ai, ai! Não! Você vai voltar! Vou dar hit nele! Ai! Eu duvido que você consiga! Um, dois, três e... Ah! Ah! Galera! Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! Um beijo da Aninha! E um beijo da Mami! Tchau, tchau! Um, ah!